Tu sempre nos ensinaste a não virar-me as costas, alguém precisa de ajuda, pai. É verdade. O que ela diz é verdade, é verdade. Mas ele pode ser um bandido, um criminoso, estás a perceber, e a gente não sabe. Pai, ele não é nada disso, eu já te expliquei. Ele esteve em casa da dona Alzeira e não aconteceu nada. Só precisa de ajuda. E eu não me ia sentir bem com a minha consciência se não o tentasse ajudar, não ia. Esta, minha mãe, viste. Estava-te, Sibia. Eu não quero isso para nada, isso não é meu. Estava-te, Sibia. Eu vou deixar o dingo e já estou, estou a tu de spal. Eu não quero isso para nada, isso não é meu. Pai, sim, não é teu, mas ele está a dar tudo o que tem, estás a ver? Achas que é má pessoa? Eu não percebo nada do que é que ele diz, o que é que tu queres que eu te faça? Esta, fio, gostou minha, isto. Quando dás a rabaute, dá-me e show. Então, por favor, me deixe de me desastar, Sibia. Claro que tem calma, tem calma. Tu não percebes rigorosamente nada daquilo que eu te estou a dizer, põe não? Para a sua pracinha. Para a minha reunião, para a minha reunião. Está bem, pronto, pronto, pronto. Ele não é bandido, não é criminoso. Até ver, até ver. E podemos ajudá-lo? Oh, Níder. Nós vamos ajudá-lo. Mas isto não pode ser assim. A gente não pode ajudar o primeiro que lhes aparece à frente, assim, de repente, sem sabermos de onde é que vem. Nós vamos ajudá-lo. Está bem? Mas quem é aqui a cabeça de casal? Quem é que pensa? Nós vamos ajudá-lo, só não sabemos é como, não é, vá? Mua! 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 Mua!